Bom dia, olha, nós estamos surpreendidos com o número de visitantes desde o primeiro dia, o evento é um sucesso, no primeiro dia a gente teve aí de feira por volta de 6 mil visitantes, ontem a gente acabou de receber um número, um número também que a gente ficou surpreendido com o número de visitantes aqui dentro da feira, por volta de 9 mil visitantes dentro do evento, a gente acredita que com o passar dos anos a feira vem melhorando, o pessoal tem investido mais nos estandes, o volume de negócio também tende a aumentar um pouco, então com relação à feira como um todo a gente está muito satisfeito com o que aconteceu até agora. Com relação aos expositores, você tem informações de negócios? Então, nós começamos uma pesquisa ontem à tarde, a gente fez uma pesquisa de estande a estande, a gente termina essa pesquisa hoje por volta de meio dia, então o volume de negócio estimado, a gente acredita que realmente deve bater a casa dos 120 milhões de reais. E o que mais está sendo vendido? Tem marcas, coletas? Bom, a gente acredita que a Espocafé serve de palco para o que há de mais novo na mecanização, então o público que vem aqui à feira tem acesso às mais novas tecnologias que as empresas trazem para expor aqui dentro do parque. E o que está saindo? O que está sendo vendido de tudo? Bom, na verdade, a gente deu uma volta aí no parque ontem e de derrissadora a colheitadeiras grandes, de grande porte, o pequeno produtor, médio e grande produtor conseguem ter acesso a máquinas, implementos, para toda a cadeia do agronegócio café aqui dentro da feira. Se você fosse fazer um balanço geral agora, o que você falaria desse Procafé 2001? Bom, eu falaria o seguinte, melhor que o ano passado e pior do que o ano que vem, porque o que a gente tem visto aí no mercado, os comentários dos expositores, é que para o ano que vem eles vão vir mais forte. Alguns estandes, a gente está conversando com proprietários de empresas aqui ontem, durante a noite, ao fechar da feira, e eles vêm para o ano que vem ainda mais forte que o do ano passado, e esse ano ainda. Quais são as perspectivas para 2012? O que é que vocês estão programando? Bom, a gente não pode parar. Durante o próprio evento, a gente já estava conversando ontem, a gente está preparando algumas novidades. A gente teve assinatura aqui do termo de intenção das secretarias do Estado com relação ao parque tecnológico do café. A nossa intenção é fazer uma infraestrutura física que é própria para o evento, os auditórios, a parte de praça de alimentação, toda para atender o parque. Então, essa parte de infraestrutura é uma coisa que a gente vai bater forte o ano que vem. Banheiros, essa parte de sinalização interna, sinalização externa, desde a rodovia, para que o público que vem visitar a feira sinta-se confortável e melhore esse acesso aqui às tecnologias do agronegócio café. Nós estamos falando para o público nacional, para os produtores, e como a Expo Café hoje é uma referência a nível nacional de marcas, o que você fala para esse pessoal que pode se programar para o ano que vem para mim? Bom, é o que a gente falou agora no início, né? A gente acredita que a Expo Café é o palco para todas essas novas tecnologias. A gente tem visto aí expositores que no ano passado estavam com estandes menores, estão trazendo novidades esse ano, estão nos falando que estão muito animados. A gente está tendo aqui agora, vai começar daqui a pouquinho, o Encontro de Inovação, é uma parceria com o Sistema Mineiro de Inovação, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, buscando isso, buscando inovar, buscando trazer o que há de mais novo para o evento. Então, a gente espera que para 2012, é um evento ainda melhor que 2011. Já tem data marcada? Bom, o evento tradicionalmente acontece entre a segunda e a terceira semana do mês de junho. Então, a gente acredita que por volta, não deva mudar não, a perspectiva é de manter essa mesma data tradicional, já do evento que vem acontecendo há 14 anos. O que é o ensinamento pessoal aí? Bom, a gente ainda está no último dia de feira, mas quem não veio, venha visitar a Expo Café. A gente está muito animado, o ambiente aqui está propício para se fazer negócio. Então, a gente deixa o recado aí para quem não veio até agora, venha visitar a Expo Café. A gente não tem valor para a entrada, a entrada é gratuita, basta um credenciamento simples na portaria de credenciamento. Então, quem não veio visitar ainda a Expo Café, venha, porque vai encontrar aqui o que há de mais novo no Argo Negócio Café. Mais alguma coisa? Não, só isso. Agradecer.